Olá pessoal, aqui é o Tiago, pessoal vamos lá então continuar aqui em Harvest Moonlight Avou, estamos aqui no dia 21, era aqui, vamos a isto, pessoal, peço já para vocês deixarem um likezinho, que ajuda imenso a que o YouTube recomenda mais pessoas, e se por ocaso são novos por aqui, inscrevam-se, temos muito conteúdo aqui no canal, tanto aqui como no canal principal, acho que não se vão arrepender, e bora lá, vamos aqui divertir-nos com Harvest Moonlight O que é que nós tínhamos de fazer hoje, já nem me lembro, já nem me lembro, primeiro tínhamos de ir dormir acho que não, acho que sim, acho que tínhamos de dormir Ok, o que é que a galinha fez aquele barulho, que eu não entendi, ora vamos dar aqui uma flor a esta, nossa amiga Está muito calor, amigos, desculpa é lá Ah, nós tínhamos de falar com o Doc, era verdade, ver se ele nos podia consertar a placa, a tabuleta O que é que ela quer? Comida para animais, ela vende comida para animais e está-me a pedir comida para animais, está a ser? Enfim Será que ele gosta? Ah, ele gosta é de abóboras, é verdade, acho que é assim Acho que é assim desse crime para o menor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Como é que é? Como é que é? Como é que é? Está tudo bem, Francisco? Como é que isso vai? Como é que isso vai? Primeiro vamos jogar Não dá para apanhar? Não dá para apanhar? Ah, não, não, não Isto é um fruto Parecia-me uma flor O fruto é que é mesmo assim, ok Se fosse lá alguma senhora dejeitosa não me importava Ora bem Não dá para apanhar Estou somente Estou boa Muito bem Agora Não dá para apanhar Não dá para apanhar Ok Obrigado Obrigado Alimentar os animais como é óbvio Hoje não está a chover Infelizmente Devemos estar a regar Enfim It is what it is Então não tens leite Esta cara do otário não tem leite Gervósio como é que é Ok Eu acho que havia alguém que nos tinha pedido milho Deixa-me lá ver Milho A Elise pediu uns milho Começar a fazer aqui alguns destes Mais um pedido milho Onde é que ele está Ele está sempre aqui e hoje não está aqui Porque será que ele está ali Nos animais Deixa-me ver Não ele foi-se embora Ok está aqui o Sam Deixa-me ver o que é que tinham nos pedido Para nós plantarmos Milho já plantámos Não Ok hot pepper Vamos comprar hot pepper Celery Tomate Tomate Não Temos aí plantado o que morango Acho que é morango Temos plantado Este aqui quer Salada de batata Salada de batata Temos que comprar batata também Então vamos ver aqui O que é que o Sam Celery Vamos plantar 6 Tomate 8 Hot pepper 5 E batata 8 Espinafre Vamos plantar espinafre Também E brócolis Também Não dá para comprar brócolis Porquê? Depende da época Aparentemente Sei lá Não sei Não consigo comprar As árvores nunca mais dão frutos Como é que é possível? Eu vou comprar ali mais árvores Nós temos Desta e desta Vamos comprar aqui Não dá também É sério Laranja também não dá Mas não dá Mas não dá Ah espera É do inventário Não temos espaço no inventário É pá É sempre Nunca há espaço neste inventário Há uma coisa mesmo impressionante Bom Ok Ok Está o Celery Dois Quatro Seis Já foi demais Enfim Nem interesse Mate Ok Tomate Hot pepper Ah vá lá então Hot pepper Batata Batata Vai ser Dois Quatro Seis Oito Espinafre Espinafre Dois Quatro Seis E oito Isto há aqui uma confusão Neste Era um set Tiago Era um set Não é Três Seis Sete Vamos apanhar Vamos apanhar a água Apanha a água Se há sabor Obrigado Tulipas Tulipas Ok Tulipas Então é Ah não era isto É 10 tulipas Levadas Fica assim Seis Sete Oito Nove Esta plantação Não se percebe nada É flores misturadas Com fruta Com legumes Quem é que percebe isto Não se sabe de que lado estão as flores De que lado estão os legumes Ai É sempre a abrir Ok Já vai dar para comprar Broco Certo Eu quero broco 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 Pode ser seis Agora já me podes vender isto Certo Pesco De maçã Quero uma de maçã Quero uma de laranja Uma de leafy Não sei o que é isto E uma de cone É uma de tudo É de tudo É de tudo Foi seis Broco Acho que foi seis que eu comprei Não foi? Foi Epá Sério Coisa irritante Não não este jogo tem fim Este jogo tem uma história De tipo Esta cidade estava toda destruída Nós temos de reconstruir E ainda estamos a reconstruí-la aos poucos Que é para as pessoas voltarem a morar cá Que ela estava completamente destruída O objetivo é basicamente encontrar umas tabuletas Que acho que é as mágicas Que fazem com que o farol Volte a trabalhar a 100% O farol é o que dá a vida a esta cidade E etc Assim que encontramos todas as tabuletas Que acho que estamos com quatro E encontramos a quinta Mas está partido e não sei o que O jogo termina E o objetivo também É casarmos E pelo menos temos um filho E depois terminamos a série Portanto já não deve faltar muito tempo Bom Ah plantar as árvores É verdade E obviamente também Que eu quero passar por todas as estações Ainda temos na primavera No verão No outono E a seguir é o inverno Também quer passar pelo inverno Deixa-me partir esta árvore Onde está a boneca? Qual boneca? Então onde está a boneca? Bom está tudo não? Aqui está Bom A Elise queria Milho Ah Isso é assim No jogo tens vários Interesses românticos Pode escolher o que quiseres Eu já escolhi É a filha aqui do cozinheiro A filha do cozinheiro É o meu interesse amoroso Aqui no jogo É a filha do cozinheiro É esta aqui Como é que é? Receitas para fazer pão Como é que se faz pão? Vamos comprar esta receita E pão de gemo Maionese Iogurte Oh Houve alguém que nos pediu Também para nós fazermos isto Ah Tinha um expedito também Para fazer Bolo de morango Como é que é Sogrinho É verdade Bolo de morango Ele não tem aqui À venda Receita para fazer Bolo de morango Como é que eu vou aprender A fazer bolo de morango? Ah Já agora que estamos aqui Vamos aproveitar Comprar mais Pão Para quando quisermos Ir à mina Ok Vamos dar ali O nosso Para A nossa Pretendenta Digamos assim Não Não se interessa por flores Ela gosta é de comida Portanto vamos dar aqui Uma cebola Para ainda Ah espera Primeiro temos de lhe dar O que ela pediu Que é o milho Ok Damos-lhe o milho Ela dá-nos o quê? Ok Ok Uma receita Umazinha não é a banho Que eu queria Ela está nos dedos Acho que algum Dinheiro Não foi? Toma lá Pronto Corações Ela fica logo apaixonada Pela cebola Fica completamente maluca Pela cebola 18 minutos 19 minutos De live E fiz o quê? Dei de comer Dei de comer os animais Plantei E reguei Pouco mais Este jogo Consome um boé De tempo A sério Mas este jogo É muito divertido A sério É mesmo Muito divertido Este jogo Bom Siga aí Ah Abreão Ainda não tínhamos o suficiente É verdade Bom Vamos falar com o Doc Ele está ali O que é que ele queria Era milho também Não era Não sei se tem milho suficiente Para lhe dar Será que tem Vamos ver Ele não está aqui Onde é que ele está Onde é que ele se meteu Ah Ele está lá Ah O maluco Ele não está ali Ah Ele está lá No celeiro Com as vacas Olha azar Doc É para aqui Esta louca Está aqui Eu vou aqui Regenerar um pouquinho De stamina Então espere que o Doc Não abalde aqui Começou a dar com um toque Na face Começou a dar com um toque Começou a dar com um toque Começou a dar com um toque Deixar ele a recuperar Estamina Tentar quase Vai chega 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 Está bom Agora preciso mesmo Recuperar tudo Bom Cosmos Não Agora acaba Estar com um toque Estar com um toque Estar com um toque Tem aqui uma placa A ver se podes reconstruir isto Já que tu és Espetacular Bem bom Descobertas Me trouxeste hoje Meu querido assistente Oh Mas o que é isto Oh mas quem é isto Quem é que é O meu nome é Edmond Deixa-me adivinhar Tu queres tornar meu assistente também Onde é que eu me tornei tão popular Eu devia saber Na verdade Não é bem esse o caso Sim sim Eu compreendo Então o problema Agora é Que não tenha certeza De que vão fazer a seguida Certo? O que é que se passa com vocês? Isso é fácil Se não existe Apenas cria Mas claro Como é que eu não pensei nisso? Se bem que Eu acredito que é mais fácil dizer Do que fazer Ou Eu devo Ou pelo que eu estou a entender Você Consegue fazer a tabuleta De pedra Claro que posso Quem pensas que eu sou? Sou eu O Doc O extraordinário inventor Ove boy Vais-me trazer os seguintes ingredientes Vais-me trazer os seguintes ingredientes Duas jades Dez pedras E Já que estás a fazer isso Trazes-me flores Uma cosmo Irá servir Percebeste? A flor Isso é para Não interessa agora Para de Fazer perguntas É para dar à assistente dele Apenas apanha esses itens Percebeste? Ok Não é difícil A pedra nós temos Só é mais difícil É encontrar jade Jade há na mina Mas é em certos andares Em andares específicos da mina Quais são os andares Não faço ideia Que já não me lembro O problema agora vai ser esse Encontrar jade Mas enfim Eu acho que a jade aparecia aí Nos primeiros níveis da mina Se não estou em erro Acho que era aí que aparecia a jade Bom Tá Bom Por hoje vamos dormir Amanhã Vamos levantar-se Como é óbvio Vamos até à mina E vamos tentar Encontrar jade Mas eu queria fazer qualquer coisa antes Era ok Ah era colocar aqui um pouco de fertilizante E vamos dormir Eu não tenho comida Vocês não comem muito não Aí era para dar também isto àquela senhora Que ela me tinha pedido Amanhã Deixa eu ver se dá para fazer aqui Ah Ok Dá para fazer Pão Precisamos de sal Sal e Farinha Sal e farinha Ok Para fazer pão Precisamos de sal e farinha Farinha Espera Espera Dá para fazer aqui o great bread É great flour e sal Precisamos de sal também Esse dá para fazer aqui Olha Olha Havia Havia não sei quem queria também para fazer Se falta sal E manteiga Havia alguém que queria isto Sal e manteiga Estava a ver se por acaso Havia alguém que queria Strawberry Cheesecake Acho Se não estou em erro Eu não tinha essa receita Enfim Vamos dormir Uma plantinha para a nossa amiga Uma florzinha Plantinha não Uma flor Ok Ok Vamos fazer aqui um pedido da Tabita O que ela quer Glass material Ok Vamos tentar arregar Agora vem parte chata Quanto mais eu planto Mais tenho de arregar Vamos fazer também upgrades As nossas ferramentas Mas infelizmente ainda não Não temos material suficiente Já temos aqui morango É pá Deve dar Eu acho que dá Para fazeres tipo algo do género Mas ainda não Estás a ver Precisas de certos Certos ingredientes E não sei o que Até porque é assim Tu também podes melhorar O regador Em vez de regares Tipo duas ou três plantas Três plantações de cada vez Regas logo Quase tudo Enfim Mas isso tudo requer Certos ingredientes Certas coisas Que o jogo te pede Para tu Poderes fazer o upgrade Neste momento Neste momento não dá Porque eu acho Preciso de uma erva De uma planta Que se chama É de uma rosa azul E a rosa azul Eu acho Acho Não tenho a certeza Mas eu acho Que essa rosa azul Apenas nasce Apenas cresce No inverno E nós estamos ainda No outono Estamos quase no inverno Mas Ainda lá não chegámos Aqui pegámos as rosas Cor-de-rosa Não sei quem é Que tinha pedido Rosas Cor-de-rosa Alguém tinha pedido Já não lembro a quem Mas alguém tinha pedido Vou ter de ir ver os pedidos Acho que era o Sam Acho que o Sam Tinha pedido Rosas Cor-da-rosa Não estou em erro Não temos água Ok A plantação Está pronta Certo Está tudo regado Está tudo colhido Ok Tratar das ovelhas A mentira Das galinhas Eu queria fazer o upgrade Aqui ao galinheiro Mas já não me lembro Onde é que eu vou Para fazer o upgrade Ao galinheiro Queria meter aqui Mais galinhas Mas já não me lembro Onde é que isso é Será que aqui no No livre Diz Não é aqui Onde é que isso é Onde é que nós viemos isso Eu acho Dá para dar seiva aqui Dá para dar seiva aqui Grande idiota Não precisaes de dormir Gostas de casa Aqui dás o seio Enfim Já temos o manual Já temos o manual com as dicas Dentro de casa Tenho de ver Porque eu queria fazer um upgrade Aqui ao celeiro E E Queria fazer um upgrade Também Aqui Ao galinheiro Tens leite Não tens leite Mano Como é que é possível Gervósio Como é que é Tem leite Boa Este tipo é muito esquisito Ele não gosta de quase nada Vamos lá ver se ele gosta de Será que ele gosta de morangos Eu nem sei Não gosta Este tipo não gosta nunca de nada Que gnomo Só o que é que ele é mais esquisito Como é que é possível Queríamos ir à mina É verdade Ah eu queria À mina Queria ver aqui as As dicas A ver onde é que Podemos fazer o upgrade Mete-o na panela Eu aposto que ele Ajuda-me Tips Para como jogar Menu Reparei Não Não Onde é que estava Executar Chicens Não 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 Talvez Não tus Eu quero é Harmones Talvez Apocalipse Não, full upgrade, expandir a casa Oh, tinha quase a certeza que tinha visto isso Aniversários Fala com eles, dá-lhes presentes, eles ficarão felizes Se falares com as pessoas durante o teu aniversário, eles irão dar-te os parabéns Ok Mas não era bem isto que eu queria saber O que eu queria saber era The Farm Não era bem, não era bem, não era bem Não era bem, não era bem Nada era disto que eu queria O que era de elf, você não é pregnant, você pode beber para a cozinha Nada era disto O que é que isto era É pá, eu queria mesmo fazer um upgrade Mas parece que não diz aqui Será que eu sonhei e isto não dá para fazer Eu acho que dava A expansão da casa Ok Enfim Fiquei na mesma Não sei O percento tinha visto em qualquer sítio Que era para nós fazermos aqui a expansão do celeiro e do galinheiro Enfim Toma logo o que tu pediste O que é que ele me deu? O debate e manteiga Bom Espera, a mina é para cá Mina, mina, mina Vamos à mina Precisamos de jade Jade, jade, jade Olha, está ali mais um anão Eu não sei o que é que é isto Nunca sei o que é isto Eu não sei do que é que ele gosta Será que ele gosta de abóboras? Gosto Bom, a jade, eu já não lembro em que nível a jade aparecia Eu vou aqui ao nível 16 Vamos correr os níveis todos a ver se ela aparece Agora ouro, onyx Topaz Peridot Vamos para a entrada Agora vamos tentar encontrar dois de jade Vai ser complicado encontrar a jade Eu já não lembro em que nível aqui está Vamos outra vez ao 16 Vamos ao 21 Já não tem espaço, mano Como é que é possível? Se consumir aqui isto Talvez se abra aqui um pouco de espaço no inventário Nunca há espaço neste inventário Eu gostava também de fazer um upgrade aqui no inventário Enfim Por aí que um pouquinho de espaço no inventário Está chato para carassos Ok Tá, eu não fui aqui Vamos ao nível... Estamos no nível 16 Vamos ao nível 21 Já não me lembro mesmo onde é que era Que aparecia a jade Aqui não apareceu nada Ok, aqui não apareceu nada Ouro Nada de jade Nada de jade Anoiteceu Vamos ao nível 26 Vamos ao nível 26 Vamos ver se encontra-nos Jade Esmaralda Eu acho que nós já tínhamos encontrado Uma vez jade Eu acho que tenho quase certeza que sim Mas agora de repente não Não tenho certeza absoluta Mas eu acho que sim Como é que estás Como é que estás demof? Tudo bem mano? Como é que isso vai? Ah, tudo bem contigo Nada Nada 26 também Não apareceu nada 26 não apareceu nada Vamos ao 31 Vamos ao nível 31 Ah, quase bem mano Quem é que é? Quem é que é? Ok Esmeralda Eu acho que não era tão para a frente Acho Olha, jade foi para lá Então Isto era o nível aqui 26 né? 26 Já apanhamos uma de jade Não sei se no teu trabalho está a venda Ah, sim sim O Jack Daniel Sim, também temos Temos sim Ok, nível 26 jade Vamos dormir Mais uma vez Não temos espaço Nunca temos espaço no inventário É uma coisa Impressionante Nível 31 31 Ok Isso eu não me esqueço Ele está aí no chat Depois vejo Nível 31 É um tá ajado Eu vou guardar aqui algumas coisas No armário Sinceramente Este inventário está super cheio Não dá para guardar Ok O que é que vamos guardar aqui? O que é que vamos guardar aqui? Glass material eu preciso Eu também preciso disto Para dar o velhote Isto é bom para vender Olha lá Estão duas de jade meu Olha lá Ah, pois o inventário está cheio Temos duas de jade Pois mas é jade or Nós precisamos transformar isto em jade jade pura É tipo a pedra Como é que eu posso guardar ali? Vou guardar isto Tá, tá Vou guardar também o cristal Moonstone Onyx Vai tudo para lá Estas são coisas que eu quero guardar Pode vir a fazer falta mais tarde Safiras, diamantes Acho que abrimos espaço suficiente Espera Primeiro deixa-me tirar Deixa-me tirar a jade A pedra de jade Duas Tá, amanhã vamos lá ao velhote Ver se dá para transformar estas duas pedras de jade Em duas jades Eu não sei se dá mais Amanhã vamos lá ao velho Amanhã vamos lá ao velho Aqui uma florzinha à nossa amiga Ah pera Deixa-me fazer também uma coisinha Guardar o peixe Aqui Vamos guardar aqui o peixe Temos Vamos guardar este Temos dois Este é importante para criar itens Vou guardar este também Eu gosto de ter um peixe de cada Portanto Vou guardar só um O outro posso vender Barbatos Eu gosto de guardar um peixe de cada Enfim Plantas de cada Uma coisa assim Porque mais tarde pode vir a fazer falta para alguma coisa Sei lá Uma só provavelmente não vai dar para nada Mas Nunca se sabe Pronto Os peixes estão guardados também O que é que eu posso guardar aqui? Não Isto é bom para Comermes E etc Talvez vamos A manteiga acho que é bom Mas é para cozinhar Vou guardar a manteiga aqui no frigorífico também O pão, os ovos e etc Fica com isto Bom Bora lá Já temos um pedido Vai lá vai Sempre a pedir coisas É que esta quer Hot Pepper Tá Ela está aqui da cosmelhita Já fizeste porcaria Deveeste porcaria outra vez E aí Esta parte é que é chata Enfim, eu também só planto isto porque quero, não é? Porque a mina dá mais dinheiro do que a plantação Bem mais dinheiro a mina Se esquece lá Ir à mina Apanhar material e depois ir vender Não tem nada a ver O dinheiro que ganhamos aqui da plantação Mas Eu gosto de Plantar Porque muitas das vezes Os NPCs fazem os pedidos Querem milho Querem isto e aquilo e o outro Eu gosto de ter para lhes dar De vez em quando É bom É importante Para upgrade De Ferramentas E etc De vez em quando Não Não Ok, aqui está O que é que está aqui? Nasceu uma árvore Estas árvores Ainda não me deram Um fruto Um fruto Já as plantei sei lá há quanto tempo Nem um fruto ainda me deram Um Completamente inútil 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 mesmo Mas enfim Eu plantei as quando? Para ir no verão? Verão acho eu Acho que foi no verão que eu as plantei Minha não deram uma porcaria de um fruto Como é que é possível? Possivelmente até podem estar fora de época Ainda pode não ser A altura da fruta Dos frutos destas árvores Mas Se é que eu fui plantar mais Não sei Enfim Não sei Como você sabe Olá Bem Cuidou a grada, não é? Vai, como aí Está cheio E agora sim vamos à mina 9h40 Ok Vamos falar ali com A nossa Futura noiva A Elise Ah, ela hoje não está cá O pai dela está aqui à porta Quando ele está aqui à porta é porque ela nunca cá está Portanto é para esquecer Ah, bom Vamos à mina então É para fazer fertilizante Ah, não vou guardar porque Um tipo qualquer Ah, foi o Dean lá das flores Ele quer Compostos para fazer fertilizante Portanto É melhor não vender Bom, vamos comprar aqui comida para os animais também Ai, dar Esta senhora Vende comida para os animais E pediu-me a mim Para eu lhe dar comida para os animais Faz sentido? Não Mas Está bem Vá, toma lá Obrigado Os animais vão ajudar Vão adorar Obrigado Obrigado Olha, sabes uma coisa Vende-me lá o que eu acabei de dar Não importa Então Maluca Eu preciso dessa comida para os animais Eu preciso da comida para os animais Tu tens noção disso Ah, hoje não dá para comprar comida Juras Enfim Segue Primeiro vamos ver aqui O velhote Se Com as Ah Logo hoje Eu tinha estado de folga Hoje é que ele tirou o dia de folga Oh pá Estás a brincar com a minha cara É pá Bom Esta aqui Vamos dar também uma florzinha Caso as coisas não corram bem com a Elise Temos sempre um segundo plano Ótimo A outra A outra A nossa A nossa pretendente Gosta de Comida Esta é de flores Velhote Já está na loja Oh velhote Já está na loja E não vai ser hoje que vamos completar o pedido do DOP. Feijado. A sério que não saiu nada de jade? Ou as armas? Nível 31. Não! Ele está cansado. Eita, a jade está-se a fazer difícil. Está-se a fazer difícil sim, a jade. Vai lá vai. A mesma coisa difícil. É 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 difícil. Vamos aqui farmar um pouco de jade. Se conseguirmos encontrar, não é? Olha, pelo menos rubis encontramos, dá para vender. Prendemos e ganhamos dinheiro. Não é mal. Não é mal. É mal. A jade é extremamente difícil de aparecer. Não é mal. Não é mal. Não é mal. Não é mal. mais uma vez ou duas no máximo a mina, esse que encontramos mais alguma coisa de jade e segue. Já tenho de comer outra vez. Vai lá vai. Vou tá aqui fazer nada, vou tá ao passo passo. Ok. Ei. Ei. O gachado é mesmo difícil de aparecer. Emeralda. Então. Não. Eu me deixo mais uma vez a mina porque o tempo está a correr. Já são 11h30 da noite. Ei. Vai lá. Aparece pelo menos uma de jade. Esmeralda. Então. Deixa-me só ver aqui uma coisinha. A minha facecam está a tapar ali o menu. Enfim. Eu depois a seguir já mudo. Era para estar mais abaixo a facecam. Jade. Boa. Jade. Ok. Olhamos mais jade pelo menos. E agora vamos para casa. Duas da manhã. Já é super tarde. Já está tudo dormindo. Não. Deixa o gato dormir. Deixa o gato dormir. Epa. Era para gravar. Era para dar save. Enfim. Segue aí. Deixa-me dar aqui um save. Porque eu desconfia sempre do jogo. Pronto. Espera aí. Onde é que isto é? Onde é que isto é? Onde é que isto é? É aqui? É. Onde é que isto é? Muito bem. Ora o mesmo. Mesma rotina de todos os dias. Flor para ti. Bora lá. Podia chover. Se tivesse a chover. Vou estar a regar isto tudo. Enfim. O que é que esta quer? Quero queijo e manteiga. Manteiga eu tenho. Queijo é que não. Deixa-me dar uma abóbora. Deixa-me dar uma abóbora. Deixa-me dar uma abóbora. Não. 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 Dália amarela. Dália branca. Dália branca. Dália branca. Dália branca. Vou encher o arregador de água. Porquê é que nasceu aqui esta pedra? Epá não! Fogo a sério! A movimentação do boneco é tudo menos precisa. Desculpa que está só a mexer nos fones, mas eu tenho as minhas orelhas alagadas em suor. Há um calor! Vocês não estão bem a ver. Popa. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 já sei que tem que cuidar bem do cavalo não precisa estar sempre a explicar o mesmo é para ele agora sim deixa-me dar aqui um save que o jogo gosta muito de brincar com a minha cara deixa-me dar aqui um savezinho deixa-me dar aqui rapidamente uma coisita bom, para o pessoal que vai ver mais tarde esta live em formato de vídeo fica aqui então mais uma parte de Harvest Mundo espero que tenham gostado no próximo episódio era para ser neste, acabou por não ser no próximo episódio vamos então ao Velhote tratar da Jade para ver se restarmos a Tableta de Pedra espero que tenham gostado amigos, fiquem bem e até à próxima